Salve, salve, beijo! Sejam muito bem-vindos ao vídeo de hoje. Estou animadíssima, voltando com as playlists aqui, atualizando com mais frequência pra vocês. A de reggaetal faz muito tempo que eu não atualizo, vocês ficam doidos, porque toda hora eu apareço com musiquinhas novas lá no meu Instagram, que é arroba Nicole Prazer, se você ainda não me segue. Também nos vlogs, vocês ficam Nicole, pelo amor de Deus, vamos atualizar essa playlist aí, entendeu? E a de reggaetal, raga, trap, todos esses, mas que são mais dançantes, é uma das minhas playlists que eu atualizo praticamente todos os dias, porque é um dos vestidos musicais que eu mais gosto, eu simplesmente amo. Então hoje eu vou atualizar várias músicas pra vocês. Vamos começar aquele meu espanhol maravilhoso, que vocês já sabem, nas playlists, falando o nome das músicas. Vamos começar com as músicas mais antigas, porque eu não lembro onde eu parei nas atualizações, eu sei que faz tempo e tem muita música, então vamos lá. Primeiro som é Eia Querer Beber, do Enuel Eiei e do Romeu Santos. Bora! É claro que nas playlists não podem faltar aquele clássico. Próxima é da Becky Jean, que eu amo ela, e chama Bubalu, Babalu, Bubalu. Próxima é do Bad Bunny, eu sou apaixonada por ele, e é Ni Bien Ni Mal. Eu amo as músicas dele, meu sonho é no chão dele. Tá bom, aguardo. Próximo som chama Assassina, e é remix, e eu não sei de quem que é, é Brityago, Brityago. Ah, sou péssima pra falar os nomes. Próximo som é o Daddy Yankee, com Enuel Eiei, e chama Adictiva. Adictiva. Próxima é da Nath Natasha, eu tô muito fãzinha dela, tô apaixonada pelos sons dela, e essa música se chama Meguta. Se chama Megusta. Esse próximo som é do Rams, e chama Barking, o nome da música, e simplesmente é uma das minhas preferidas dessa playlist, com toda certeza, disparada. Agora esse som é do Faruco, com não sei mais quem aqui, e chama Cicera. Gosta muito também, gosto muito. Next, Champoll, que é o maravilhoso, o rei, J Balvin, e chama Contra La Pared. Agora temos, eu não sei falar o nome desse pessoal aqui, mas eu vou falar o da Becky G, porque ela é maravilhosa. E essa música se chama Buri, ela é muito boa. Enuel Eiei, com a Karol G, e essa música se chama Secreto. Da Alex, não sei. Só sei que o nome da música é Pa Mi, e é o remix. Próximo som é do crush delas, né meninas? É do Lunai, com muita gente, ah, não sei. E chama Solteira. Ai gente, acho que tá acabando. Estou cansadita. Ó, o nome do próximo som era Nath Natasha, e se chama Obsession. As músicas que eu mais amo, são essas que tem um monte de gente. Mas eu não sei o nome de praticamente nenhum. Só sei do Lunai, do Enuel Eiei, do resto, eu não sei. Eu sei que o nome da música é As Olhas, acho que é assim, e é o remix. Esse último som foi uma amiga que me recomendou que ela foi pra Portugal, passou em Portugal, e ela falou que foi num rolê e tava tocando o som desses caras. Ela falou que era muito bom, eu tô louca pra ir pra Portugal, porque tem uma parte da minha família que tá morando em Portugal. Se der tudo certo, eu vou ainda esse ano. Então eu quero mandar um beijo super especial pra minhas beijas de Portugal, que eu sei que vocês estão aí, eu vejo vocês comentando, fico muito feliz. Eu tô louca pra ir dar um rolê com vocês. Quando eu for, a gente vai combinar um encontrinho pra vocês me levarem para os rolês. Combinado, porque vocês falam que os rolês aí é top, fico bem ansiosa. Então, esse som é de um grupo que chama Wet Bad Gang, acho que é assim que fala. E a música chama Não Sinto. Eu sou muito ruim em português, perdoa, mas é isso. Mas quando eu for, eu vou desenrolar, entendeu? Então vai. Então, bem, isso foi isso. Espero demais vocês tenham curtido. Eu tô muito animada com a minha rave aqui, porque eu comprei as luzinhas. Eu tinha, se eu não me engano, visto no vídeo da Amanda Pontes. E mais de algumas meninas, as gringas que eu sigo, tem algumas que tem. Elas usam no quarto pra dar uma luz bem bonitona, assim. Então eu queria ir pro estúdio, tanto pra dar o efeito da luz, pra ficar aqui mesmo, que eu acho muito legal pra ouvir uma música e tudo mais. Tanto para os vídeos, então as premissas provavelmente vão ser só aqui, só no clima de rave. Se vocês curtiram, não esquece de deixar super likes pra mim, se inscrever no canal se você for novo e comentar um som pra me recomendar pra eu ouvir. Belezinha, um super beijo. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.